Bom, vamos falar agora sobre um assunto que ficou pendente da live passada, que acaba entrando nessa questão aí, um dos motivos deles estarem pedindo o impeachment do Weintraub, vai entrar um Uber que é a questão da carteirinha estudantil digital lembra que você até falou vou falar nisso, o Weintraub gravou um vídeo aí falando que a pessoa só tem até dia 15 de março, se eu não me engano, pra fazer a carteirinha, é 15 de fevereiro e 15 de março, mas eu acho que é 15 de março, porque parece que o negócio dele vai cair é, então, eu vi que o Bolsonaro se eu não me engano, no mês de novembro não lembro exatamente, foi até quando eu peguei essa reportagem aqui, era um MP provisória, isso só que agora os caras estão estão querendo derrubar, estão querendo derrubar ah, então vou fazer pro Jamal ó, é o seguinte é, essa carteirinha é chamada de ID estudantil isso, você tira de graça pela internet, o pessoal até falou muito disso da última vez então é isso mesmo e aí o que acontece hoje vocês sabem que todo início de ano quando começam as aulas você tem que ir até a escola pedir pra escola mandar os dados do seu filho para a SP Trans e nos outros estados deve ser pro, né, pro órgão que gerencia isso pra que você tenha direito a usar a cota a cota de estudante aí nessas carteirinhas as entidades que administram com a qual você tem que pagar essa taxa o ano passado foi 35 reais esse ano, eu não sei porque a escola do Jamal não mandou ainda a documentação dele pra SP Trans é a Uni e a UBS e tem outras também que fazem isso mas as mais famosas são essas e aí o que que o é o sindicato o que que o Bolsonaro o Bolsonaro e o Ventralbe resolveram é... sacaram, né porque os caras estão fechando as torneirinhas aí cortaram mal pela raiz é fechando certas torneirinhas aí que eles estão sabendo que estão alimentando muita gente aí que fica fazendo esses discursos ideológicos como aconteceu no caso dos sindicatos lembra quando a contribuição era obrigatória cortou essa obrigatoriedade da folha de pagamento inclusive quando eu trabalhava registrado todo ano era uma treta com os funcionários porque o pessoal que era novo na empresa não sabia o porquê que descontava e a gente falava que era obrigatório aí você explicava o Brasil pra eles e aí ele falava assim pô, mas como assim? é complicado e aí o governo resolveu desidratar essa fonte de recursos despertamente, né e assim como funcionaria como funcionaria ou como funciona essa MP aí que o Alessandra acabou de me falar que é provisória né que tá vigorando a emissão se tornaria gratuita certo o aluno ele baixaria esse aplicativo comecei comecei conseguiria usar não precisaria ser um documento físico mas caso ele quisesse o documento físico seria emitido pela Caixa Econômica Federal grátis não teria nenhum custo não teria nenhum custo seria 90 dias pra quem está estudando está no ensino superiores dois e seis meses pra educação básica né que é fundamental um, dois e ensino médio certo e aí ele fala assim que essa MP não prevê o veto dessas organizações a UNE e a UBS também emitirem essas carteirinhas então o governo fica naquela de tipo assim ó eu faço o bagulho de graça mas exatamente a UNE e a UBS não estão proibidas de emitir pode continuar emitindo de boa exatamente isso que é legal ele falou assim ó deu opção eu vou fechar isso eu vou dar opção pra ninguém te chamar de fascista pois é e nem taxista nem Uber nem taxista pra emitir a carteirinha a pessoa teria que entrar lá no enfim no site eu não sei exatamente aonde né mas acredito que quando ele fosse baixar o aplicativo automaticamente ele se cadastraria ele teria que colocar todos os dados dele lá pra alimentar essa base de dados enfim criaria-se uma nova base de dados pra que processasse essas questões da carteirinha certo e isso aí é considerado um MP bomba né porque iria evitar que certas pessoas promovessem o socialismo nas universidades eu deixei até separado aqui Alessandro me dá meu celular aqui umas falas do Bolsonaro nessa época que foi que ele levantou a SMP justificando justamente isso desidratar o orçamento do movimento estudantil porque é que nem a gente fala ele queria fazer com o movimento estudantil o que o Temer fez com os sindicatos exatamente cortar ele seguiu a grana corta a grana isso mesmo corta a grana corta a grana desses caras enquanto você procura aí ou já achou achei fala do Bolsonaro eu não sei quantos tem carteirinha no Brasil vou chutar aqui uns 20 milhões e esses órgãos não dizem quantas pessoas tem a carteirinha claro que não se eles disserem nem quanto eles conseguem arrecadar aí todo ano aí é a coisa da malandragem também né a coisa da malandragem não vai deixar você falar quanto que é a real quanto que você recebe se botaram aí 20 vai dar quanto 400 milhões talvez seja um pouco menos que seja 100 milhões são 100 milhões que deixam de sair do bolso de quem trabalha para ir para o bolso de quem não estuda nem trabalha disse o Jair Bolsonaro vamos lá essa treta toda tá rolando pelo seguinte semana passada ou retrasada mas eu acho que foi semana passada o Bolsonaro se reuniu lá pra apresentar a Regina Duarte e dessa vez falei certo que normalmente eu digo Regina Cazé Regina Duarte e aí foi uma galera lá do sertanejo que apoiou o Bolsonaro e essa galera quer porque quer tirar a carteirinha estudantil vamos aqui ser muito sinceros aqui quem sabe fazer 2 mais 2 é 4 sabe que a carteirinha é uma tremenda de uma mentira tá ligado você na verdade você não tá pagando metade de porra nenhuma você tá pagando metade do dobro é tipo Black Friday Black Fraude Black Friday é lá nos Estados Unidos aqui é Black Fraude tá ligado mas assim como os caras do sertanejo chegaram no Bolsonaro e disseram assim ô Bolsa dá uma força aí pra nós pra você tirar esse negócio de meia entrada de carteirinha aí tirar essa parada aí e tal e o Bolsonaro respondeu vou ver tá ligado da mesma forma que quando eu entro numa loja no mercado e a Alana diz assim pai me compra essa boneca eu digo depois a gente vê Alana deixa lá depois a gente vê por quê? porque o Bolsonaro não é idiota ele não vai tirar a merda da carteirinha estudante não vai tirar a meia entrada porque isso é uma coisa que tá entranhada no brasileiro tá entranhada se você chegar na rua e disser assim meu tal presidente qualquer fulano não interessa pode ser o Bolsonaro e você chegar num bolsonarista escuta o que eu vou falar se você pegar um bolsonarista bolsonarista raiz do tipo que chama o cara de mito tá ligado que veste aquela camiseta e falar pro cara assim mano você sabia que o Bolsonaro tá querendo tirar a a meia entrada dos estudantes é bem capaz do cara falar assim não você é doido isso aí é mentira da esquerda o Bolsonaro não vai tirar porque a carteirinha da hora tal tá entranhada é igual o FGTS tá entranhado nas pessoas que o FGTS é uma coisa boa tá entranhado dentro das pessoas que a carteira de trabalho é uma coisa boa a carteira de trabalho não é boa porra nenhuma porque quando você tem que ganhar mil reais e você ganha seiscentos onde que tá a coisa boa nisso ah negão mas você tem benefícios como que é benefício se foi tirado dos seus quatrocentos era pra ganhar mil tirou seiscentos então foi tirado dos quatrocentos ah mas o FGTS a gente trabalha e quando a gente sai a gente ganha uma grana você não ganhou uma grana jumento essa grana foi tirada de você mas isso tá entranhado aqui ó dentro do Brasil a carteirinha existe aqui há oitenta anos sabia dessa? a meia entrada não a carteirinha em si é coisa recente mas a meia entrada ela existe há oitenta anos entendeu? da mesma forma que eu dei aquele exemplo da gasolina que quando a gasolina aumenta você vai lá e repassa o aumento a carteirinha é a mesma coisa o que é engraçado é o seguinte o brasileiro ele sabe o que acontece quando o governo tabela porque pelo menos a galera mais velha viveu o negócio de tabelar as coisas sabe o que acontece o governo diz assim a partir de hoje a carne só vai custar dez reais se você quiser vai ter que comprar a carne de dez reais o açougueiro até tabela mas é o que o açougueiro faz ele pega e guarda ele vende no outro mercado então ele começa a fazer esquemas de que ele venda mais caro aquilo porque é assim que funciona entendeu? a mesma coisa é a carteirinha do estudante fala ó a partir de hoje todo mundo que é estudante vai pagar meia beleza aí o que eles fazem eles aumentam dobra o negócio no caso do cinema não pega nada porque eu vou lá eu tenho vinte e cinco contos pra pagar no cinema minha entrada mas no caso dos sertanejos o cara vai cobrar duzentos pau no ingresso tá ligado? cem conto é a meia do estudante aí o cara que vai pagar duzentas inteiras ele fala vai tomar no cu não vou pagar duzentos pau pra entrar se o bestão ali tá pagando cem é diferente do cinema é por isso que você não vê o cinema entrar nessa discussão você não vê cinema reclamando já viu? cinema não reclama por exemplo a gente paga meia porque eu tenho a meia da vivo porque a nossa internet daqui é vivo então eu tenho meia da vivo a Cleide tem por causa do Bradesco então a gente acaba pagando meia porque o cinema faz vários esquemas mas o cinema na verdade ele tá vendendo tipo pelo preço que seria normal nessa meia entendeu? porque por exemplo o cara que vai pagar uma inteira e vai pagar os vinte e cinco que eu falei ele não liga é só vinte e cinco tipo a proporção entendeu? agora quando é no caso dos então aí ó a Amanda falou tudo quem lembra da tabela da Sunab agora você acha mesmo que o Bolsonaro vai ter vai chegar e vai falar assim ah não seguinte gente tô pensando em tirar a meia entrada mas nem com a porra ele não tirou nem o Bolsa Família que eu também não concordo com o Bolsa Família ele não tirou o Bolsa Família ainda aumentou a porra do Bolsa Família entendeu? você acha que ele vai tirar não vai tirar nunca é a mesma coisa que ele chegar e dizer assim gente tô pensando em tirar o FGTS nossa aí vai vir ah é os pobres não terão o FGTS os pobres não sei o que não sei o que lá o FGTS é uma puta de uma mentira a carteira de trabalho é uma puta da mentira a carteira de estudante é uma puta de uma mentira entendeu? e é isso mano e não vai mudar essa é a minha opinião sobre a carteirinha de estudante é uma puta de uma mentira e que o Bolsonaro não vai mexer em nada o máximo que ele vai conseguir fazer é pegar ela e mexer no dinheiro da Uni assim como ele fez também com o DPVAT que mexeu no dinheiro do carinha lá que eu esqueci o nome dele apesar do senador DPVAT tá ligado né exatamente deixa eu ler um super aqui passei um super aqui rapidão do Klinger Aparecido Ferreira sempre admirei os seus vídeos mas não consigo acompanhar ao vivo esse mês estou conseguindo porque estou de férias parabéns pelo trabalho de vocês então a gente já se vê amanhã também Klinger duas e meia não vem com essa o YouTube não me notificou aqui a gente duas e meia tem a live é combinado é de segunda a sexta não é live do nada não então não espera pelo YouTube não hein Klinger 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 pois é galera aí o Ventralbe tá mexendo no cortando tirando o amigo do Yoni quer ver quer ver o cara ficar bravo e mexer no bolso tirando o amigo do Yoni mexendo ali na na gaveta dos caras mexendo aí na no na fonte de recurso aí do movimento estudantil uhum e aí vocês sabem que os caras tão é os caras tá bravos tá louco aí atrás dele Bivar o Roger Vasquez me lembrou aqui mexeu no dinheiro do Bivar exatamente Bolsonaro mexeu no dinheiro desses caras aí aí eu tenho aqui ó essa lei das carteirinhas da Uni da UBS emitir ó a Uni é a União Nacional dos Estudantes e a UBS é a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas uhum e a Uni fica com 20% desse valor desse dinheiro que a gente paga todo ano né e a UBS fica com 25% e tem outros e os 150 não sei vai pra onde os outros 55% ó o Herbston mandou um opa não consegui achar esse dinheiro é um super do Herbston aqui ó negão o certo é fazer parceria para a meia entrada por exemplo colocar um quilo de alimento para as entidades aí ó aí é uma boa ideia do Herbston aqui ó entendeu quer pagar meia leva lá um quilo de alimento já faz a presa a empresa já faz uma presa fingindo que tá super envolvida com quem tá precisando que a gente sabe que eles só tão fingindo também mas pela aí até aquilo né mano pelo menos vai tá ajudando mesmo eu eu e aí